Olá, meu nome é Cris Souza, sou assessora de imprensa da CS Assessoria EBR e eu também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! E temos mais um programa de gestão executiva. E temos aí a honra de receber um profissional que vai nos dar informações belíssimas sobre licitações públicas. Felipe Lumina, muito obrigado, Dio, pela tua presença aqui. Eu agradeço. Eu agradeço a Cris, que acabou nos trazendo você. Sim. Felipe, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória profissional e como você acabou entrando nesse mundo fantástico que gera um monte de propostas. Ele ativa a criatividade e faz com que muitos interessados acabem abraçando a causa e competindo para as licitações. Está certo. Bom, primeiramente, eu sou natural de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. E eu sempre tive essa curiosidade, esse instinto de fazer as coisas, eu gosto muito, sou muito pragmático nesse sentido, de gostar de fazer as coisas acontecerem. Então, sempre procurar algo que está com uma certa dificuldade de acontecer, procurar maneiras, procurar olhar com uma visão de 360 graus para aquilo, determinado problema, vamos dizer assim, uma dificuldade e procurar uma solução para aquilo. Porque hoje o pessoal costuma chamar bastante de empreendedorismo. Perfeito. E eu, falando dessa área das licitações em si. É, deixa eu perguntar, sim. Sintetizando mais grande do que você falou, você é um profissional que olha um quebra-cabeças e tenta fazer todos os encaixes lá dentro. Exato. De onde surgiu isso daí? Por exemplo, em que momento da sua adolescência, de juventude, você achou que ter predisposição para ler contratos, para ler cláusulas, para ler um monte de coisa e voltar para analisar de novo e trocar, fazer entendimento, essas coisas assim? Sim. Eu, quando ainda criança, falava para minha mãe que eu queria ser advogado. Então, o que eu gostaria de ser seria advogado. Isso lembro ainda bem na infância mesmo. E aí, depois, na adolescência já, eu naquela época de começar a sair e ir para as festas com os amigos, eu me lembro, eu me recordo de estar ali naquelas festas, né? E eu olhava aquela quantidade grande de pessoas ali e falava, poxa, ao invés de eu estar aqui só gastando do meu dinheiro para estar nessa festa, por que eu não posso ser o organizador dessa festa? Ele está, eu posso estar me divertindo e também ganhando dinheiro, né? Então, eu lembro de começar essa visão mais, essa visão macro. Fora da caixa, né? Isso. Fora da caixa. Essa visão macro, nessa época aí com 14, 15 anos, que eu ia para as martinezes aqui em São Paulo. E aí, depois, naturalmente, né, essa questão da leitura dos contratos, eu acho que tem muito daquilo que, quando você faz aquilo que você gosta, né, essa parte que é realmente um pouquinho chato, né? A maioria das pessoas considera chato, mas acontece naturalmente. No meu caso, acaba acontecendo naturalmente. Eu acho que faz parte do, são os ossos do ofício, né? Ah, você tinha plena convicção que você era mais área de humanas do que os atos biológicos? Sim, sim, sempre tive, sempre tive mais essa, fui mais voltado para a área das humanas mesmo, o relacionamento, até fiz alguns semestres, não concluí, na faculdade de relações públicas. Ok, então. Mas sempre tive... Você pensou em trabalhar em Itamaratia, alguma coisa assim, ou não? Não, não, eu sempre tive mesmo essa visão de pegar algo que está com dificuldade, né, ou então encontrar uma brecha em alguma oportunidade, que as pessoas, como o senhor mesmo falou, né, pensar fora da caixa, né? Às vezes é uma pecinha do quebra-cabeça, como o senhor falou, só falta uma pecinha, mas a pessoa, às vezes, não consegue encaixar aquela pecinha para conseguir fazer a coisa dar certo. Então, eu gosto muito, eu tenho muito essa visão, gosto muito de fazer essa área mesmo. Que legal. Eu conheci bem, assim, no meio público, no meio privado, então a gente chama, request for proposal, né? São as propostas que você seleciona as empresas para participar. E tem aí os pré-requisitos e tudo mais, né? Eu já fui chamado para as áreas governamentais também, nos anos 90, para ajudar a fazer as licitações, né? Principalmente na área de relacionamento com clientes, tá? E terceirização do calcente, essas coisas assim, né? Só que naquela ocasião, eu coloquei assim, 70% técnica e 30% preço. Que eu achava que isso era fundamental. Depois eles mudaram lá e fizeram o leilão, né? Mas, que aí, eu achei assim, uma coisa que, meio chata, porque quando é só isso, você perde em qualidade, você perde em alguma coisa, tá? Parece que economiza, mas no frigir dos ovos pode ou empatar ou até perder. Mas, faz parte, é uma das situações, né? Tá. E você tem acompanhado bastante isso, então, também? Diariamente, né? Diariamente. É... E, assim, falando especificamente dos pregões eletrônicos, né? Que é a área que eu me especializei, né? Desde... O pregão eletrônico está no Brasil desde 2012, né? Que, porém, a gente sabe que ainda não era muito utilizado ainda no país, né? A gente sabe que a coisa... Você falou um negócio muito interessante, porque os internautas estão funcionando. E o antes? O antes era envelope. Sim. Você tinha que fazer envelope lá cara. Presencial. Presencial, entregar lá, né? Na frente de todo mundo. Sim. E era aberto na hora e... Sim, exatamente. E aí, como se diz, o pau quebrava. É, e hoje, então, a partir de 2012, o pessoal manda eletronicamente, né? É, 2012 foi o início, né? Tá. Mas, assim, começou a acontecer mesmo o pregão eletrônico, né? Migrou mesmo do presencial para o eletrônico mesmo, após a pandemia, né? A pandemia... E os órgãos foram forçados a partir para o eletrônico, até porque a máquina não pode parar. Sim. Eles não podem deixar de contratar os fornecedores, mas, ao mesmo tempo, eles também não podiam receber os fornecedores para participar desses pregões presenciais, como antigamente acontecia. Então, os órgãos foram forçados, né? E hoje, 90% do Brasil contrata na modalidade eletrônica já. Isso tanto federal, estadual ou municipal. E as autarquias também. As autarquias também. As autarquias também. As autarquias também estão compradas, assim, no pregão eletrônico. Hoje, você tem o Compras.net, né? Que é o portal, o maior portal do país, que é o portal oficial do governo federal. E é auditável, tudo. É auditável. E ali, é acesso público, né? Para qualquer brasileiro, né? Que tenha interesse. Ou pessoa estrangeira também, não importa, né? Tá ali na internet, você faz o cadastro, você tem acesso a tudo. Todas as informações em tempo real. Então, assim, a transparência também é algo que levou o Brasil a introduzir esse processo eletrônico também no país, né? Entendi. Você tem uma transparência muito maior do que aquele presencial que dava margem para processos de corrupção, né? Com certeza isso acontecia muito. Tá, interessante. Legal. E você acabou se identificando aí. Eu explico o que eu quero fazer. Porque tem que ler muito. E a sua leitura, você não dá para fazer aquela leitura dinâmica, né? Você vai lendo e você anota alguns pontos principais lá para analisar. Sim, hoje assim, né? Com a experiência, que hoje eu dou assessoria, né? Em licitações públicas para empresas, né? De segmentos diversos, é voltada para os processos nas modalidades eletrônicas. Então, hoje eu não vou representar nenhuma empresa hoje ainda numa modalidade presencial que ainda acontece no Brasil. Hoje ainda, hoje municípios com até 20 mil habitantes no Brasil ainda podem contratar na modalidade presencial. Só que todo esse processo ele ainda tem que ser registrado, tem que ser filmado, tem que ser gravado. Mas talvez, agora que eu falo da internet, daqui uns 10 anos já vai ser 100%. Ah, acredito que sim, até menos. Até menos, até menos. Porque o aproveitamento que se tem tido do próprio governo e das empresas também, se você pensar do lado do empreendedor, do empresário, para ele também é uma vantagem, porque ele não tem essa despesa, né? Por mínima que seja, de se locomover até o órgão para participar da licitação e não saber se vai ganhar ou se vai perder, né? Às vezes o cara podia estar pagando um incêndio lá na empresa, mas ele foi participar de uma licitação e não deu certo, não aconteceu como ele imaginava, né? E acabou na empresa não conseguindo cumprir a agenda. Então, assim, eu sei porque eu entrei nesse universo por conta do meu pai. Ok. Você até perguntou no início, né? Isso, vamos dizer... Meu pai era da escola antiga, do presencial. Então, eu via meu pai sair daqui de São Paulo, por exemplo, e com aquele montão de pastas tem papel, né? Com calhar rápido, né? E saia daqui, ia para o Paraíba, ia para nascer aonde, participar, para o Paraná, ia para lá, ia para cá, para participar de licitações. Só que é isso, né? Hoje o empresário tem essa facilidade de... E da onde ele estiver com a internet e computador, ele participa desses grandes contratos do governo. Eu já fui para o Brasilia também, com a pastinha. E é um tiro no escuro, né? Antigamente você ia sem saber o que ia acontecer. E hoje você tem essa facilidade, você não dispõe dessa locomoção, você pode estar ali na sua empresa mesmo participando. E tudo muito ágil, né? Sim, exatamente. Esse também é um ponto que... A segurança em si também... Sim, sim. Que legal. Sim. Ah, mas fico feliz que você esteja gostando ainda dessa área. É, e referente à leitura, né? Também o senhor perguntou. É, a gente acaba criando um processo, né? Para fazer a... Primeiro para fazer uma avaliação de se realmente aquele negócio que aparece ali é uma oportunidade mesmo, né? Ou se é uma possível oportunidade. Então, parte daí, né? Porque, às vezes, você olha o número, a quantidade, a quantidade, sempre o governo contrata em grandes quantidades. Sim. Mas, às vezes, tem alguns outros fatores que influenciam no fornecimento desse, que, de repente, para você naquele momento pode não ser o negócio ideal. Mais que para o José, para o Manuel, pode ser. É o mesmo item que os três, né? Vamos colocar três, vão fornecer. Porém, de repente, você não está localizado, você não está com uma localização, né? Sua sede não ser uma localização privilegiada, vamos dizer assim, como a dos outros, não está tão próximo de onde vai ser o local de entrega. Então, tem vários fatores. Tem prazo de pagamento do órgão também, que eu ofereço também para os meus clientes, né? Eu falo, ó, esse órgão paga por tantos dias. E aí se paga com tantos. Então, essas informações para a empresa, na prática, são importantes, são relevantes. É, porque assim, se, sei lá, fala que vai pagar você depois de 90 dias, você aguenta, né? Paga aquilo lá durante 90 dias, tá? Acha para segurar o dinheiro, acha para segurar a empresa. E aí tem de todo, tem órgãos, cada órgão tem a sua saúde financeira, né? Então, tem órgão que, o padrão que a gente costuma falar nesse mercado é de um órgão te pagar com 30 dias após o fornecimento. Até aí, ok. Mas eu já vi órgão pagar o fornecedor com 120 dias, por exemplo. E aí, eu não posso falar, por exemplo, que não é negócio. Pode ser que um cara tenha uma empresa e para ele seja interessante um negócio desse. Sim. Mas um outro cara que fornece o mesmo item, talvez não seja interessante, né? Mas como eu também já vi órgãos pagar o fornecedor com 3 dias após o fornecimento. Então, são informações que eu forneço, né? Através dessa assessoria que eu faço no estudo analítico do mercado, os possíveis concorrentes, o histórico de compra daquele item por aquele órgão, né? Porque são compras recorrentes, né? Essas compras, né? Acontece normalmente todo ano. Principalmente itens essenciais, água, papel higiênico, papel toalha, pneu, ração animal, esses tipos de itens, assim, são itens que têm compras recorrentes. E você assessora também empresas que, às vezes, assim, naquele momento, você analisando, você fala, olha, está pedindo aqui alguns requisitos que ainda faltam. Ou estrutura física, sei lá, alguma coisa assim. Aí, às vezes, você tem que falar, olha, para você colocar mais um andar com tantas pessoas, vai te custar X. Aí tem que fazer a conta, se compensa ele fazer todo esse investimento para participar, né? E se ganhar, tem o seu tempo de entrega muito rápido, né? Então, isso financeiramente pode, sei lá, dar um subterfúgio lá de, assim, eu participo ou não participo, né? Sim, dá essa definição, como até comentei anteriormente, né? Se aquilo é uma oportunidade de fato ou se é uma possível oportunidade. Então, a gente vai colhendo algumas informações, algumas informações básicas de início, passo, né? Como essa que eu te falei, prazo de pagamento do órgão, local de entrega, etc. E aí, após isso, a gente começa a destrinchar ali o edital. Perfeito. A gente pega o edital e começa a destrinchar ele, começa a entender exatamente como que aquele contrato vai acontecer. E aí, a gente vai encaixando as peças aí pra poder fazer o melhor fornecimento aí possível. Normalmente, quando as empresas te contratam, eles já têm basicamente o edital, né? Não. Não? Esse processo também faz parte da assessoria que eu dou. O duro é o seguinte, quer ver? O estado de São Paulo, 5,74 cidades. O Brasil inteiro, 6 mil cidades. Antigamente, você tinha que assinar o diário oficial de cada local. Então, você recebia aquele montão de jornal todos os dias ali, que fica difícil. Hoje, pega eletronicamente isso? Hoje tem algumas ferramentas na internet, né? Tem alguns sites que foram criados pra ajudar esse trabalho. Então, esses portais, como o Compras.net, você tem o BEC, que é a Bolsa Eletrônica de Compras do Estado de São Paulo. É como se algum deles pegasse fisicamente aquela página e destacasse se tiver. Isso, exatamente. Aí, esses portais, eles são vinculados a esses sistemas. Eu costumo falar que é o otimizador do trabalho. Ele faz a captação, esse trabalho aí, esse trabalho que antigamente, no início, no Compras.net, quando eu comecei a mexer com o Compras.net, eu fazia esse trabalho manual mesmo. Entrava no Compras.net, todo dia quando você entra no Compras.net ali, a média de 350 a 500 novas licitações por dia. Então, ali você tem que entrar e ir olhando o que é do seu interesse ali, naquelas tantas novas licitações. Hoje, não. Hoje, você tem um programa, tem esse otimizador, e ele faz esse trabalho, ele traz para você aquilo que possivelmente pode ser interessante para você ou não. Muito bom. Legal. Então, eu estou aqui colhendo um monte de informações valiosas suas, tá? Eu quero que você volte outras vezes. Eu queria que você mandasse uma mensagem para as empresas que gostariam de conhecer melhor o seu trabalho e os seus contatos também. Tá. Eu quero falar hoje, diretamente, com... A gente sabe que o Brasil está trabalhando cada vez mais no incentivo do empreendedorismo, né? E a gente vê isso todos os anos, né? A taxa de abertura de mês, né? Do microempreendedor individual crescendo a cada ano mais no Brasil. E, antigamente, se tinha o conceito, né? De que as licitações, elas só podiam participar de empresas grandes, né? Isso é um conceito que ainda se tem. Eu vou visitar muitas empresas e, normalmente, a pessoa me faz essa pergunta. Mas, Felipe, eu vendo água, por que o governo vai comprar de mim e não vai comprar da Bonafonte, por exemplo? É uma pergunta inteligente, uma boa pergunta. Porque nesse universo de 500 novas licitações por dia, no país de 5.530 municípios, você tem negócio para todo mundo. Você tem negócio para a Bonafonte. E você tem negócio para uma microempresa que tem uma loja de... Ou nem tem uma loja de bairro, né? É que está começando nesse nicho de fornecimento de água. Você tem negócio que para a Bonafonte não é interessante, mas tem negócio que para você é interessante. Então, eu quero deixar esse recado hoje para... É um trabalho que eu venho fazendo, né? A gente vem batendo muito nessa tecla. Esse não é mais um mercado que é só para grandes empresas, como tinha esse conceito antigamente. Outros conceitos também, como que o governo não paga, né? Eu nunca vi, na verdade, até hoje, nesses tantos anos aí que eu estou já há mais de 10 anos nesse mercado, eu nunca vi o governo deixar de pagar um fornecedor. Quando deixa de pagar é por algum motivo específico do fornecedor. Ok. Por um tipo de pendência. Então, assim, essas informações, eu queria deixar o recado para as pessoas realmente procurarem saber, de fato, na prática. E hoje está na tela do computador seu, está na tela do seu celular, você consegue acessar, ter acesso a essas informações de verdade. Não da boca de alguém. Tá bom. Os contatos aí em redes sociais. Contato no Instagram é arroba felipelumia1, felipelumia1. E aí lá tem as minhas outras redes sociais também, tem o WhatsApp, tem o link lá direto para o WhatsApp. É só acessar e fazer um contato aí. Eu precisar de qualquer coisa. Felipe, muito obrigado. Eu que agradeço. Internautas, gostaria de agradecer, então, a esse estado em todo o profissional. Felipe Lúmia, nós analisamos uma gestão executiva. Grande abraço e até a próxima. Música 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 Música